Aline tem crise de choro e faz apelo em A Fazenda 13, promete por favor, faz apelo a Rico em A Fazenda 13, promete por favor, promete o que? Vamos ver aqui na matéria, Aline Mineiro caiu no choro na madrugada dessa quinta-feira em A Fazenda 13. A ex-Paniquete se desesperou ao cogitar a possibilidade de Rico Melquia de ser eliminado do reality show da Record. Desesperada, ela fez um apelo ao amigo, promete que vai pensar nas coisas que você fala para as pessoas, por favor? No quarto da mansão, a PO abraçou o aliado e começou a chorar. Eu não concordo com muitas coisas que você faz, mas eu não consigo não gostar de você. Não quero que você saia, lamentou Aline. Em seguida, ela se levantou e sentou no colo do influenciador e pediu que ele mude de comportamento caso sobreviva a Berlinda da Semana. Amigo, não quero que você vá embora. Me apeguei muito a você. Promete que se você voltar, você vai mudar um pouco as suas explosões? Promete que você vai pensar nas coisas que você fala para as pessoas, por favor? Rico, então, balançou a cabeça de forma positiva e também caiu no choro ao ouvir as palavras da amiga. O peão enfrenta MC Gui e Tati quebra barraco na sexta roça da temporada. Stephanie Matos venceu a prova do fazendeiro e se livrou da zona de risco. Aqui é o momento que o Rico e a Aline ali... Gente, a Aline chorou muito. A Aline, gente, ela está meio mal ali com o confinamento, tá? Acho que o confinamento está fazendo um pouco mal para a Aline, na moral, porque ela não está legal, tá? Muito assim, ela, o Gui Araújo, são pessoas que estão sentindo mesmo. Mas Vezudinho também, são pessoas que estão sentindo ali de uma forma meio pesada ali o confinamento, tá? Ó, choro após briga. Mais cedo, os dois aliados haviam se desentendido. A Aline, inclusive, não conseguiu segurar as lágrimas a ser acusada pelo ex-MTV. Tem tanta coisa que vocês fazem, vocês têm medo do jogo. Disparou o influenciador. A gente tem medo do jogo, amigo? Se eu tivesse medo do jogo, nem próxima a você eu estaria. Eu arrisquei a minha cabeça. Rebateu a namorada de Léo Lins, tá? Então, a Aline, né, chorando, pedindo para que o Rico mude o comportamento dele. Muda, vai mudar por duas horas, entendeu? Depois vai voltar a ser quem ele é, gente. Porque as pessoas não mudam assim porque alguém pediu para mudar. A pessoa só vai mudar se ela, de fato, de uma forma bem enraizada, ela perceber que aquele comportamento não é legal, não é adequado, e aí ela querer mudar, entendeu? Só que o Rico tem um tiricutico dentro dele que ele quer provocar as pessoas que ele não gosta. Então, fica complicado. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma